o canal está super simplesmente diferente opa a estamos aqui fazendo um suporte para descanso da betoneira ou da estrutura toda da betoneira na realidade olha aí o que a gente observou nos últimos tempos que a gente estava trabalhando com essa betoneira é que a roda ela tem um grande desgaste por causa do cimento água sol e outra coisa assim a betoneira ela estática estacionada em algum lugar ela se depender do lugar obviamente ela sempre corre o risco de algum milhante tentar levar ela ela está com roda então se torna bem prático né pegar a betoneira e furtar roubar na verdade então a gente chegou à conclusão que tirar a roda é bem legal porque aí você vai proteger a roda nessa que já está bem gasta e cor por esse motivo além da betoneira ela trepida muito acaba gastando aqui ó ela passa fazendo isso aqui esse movimento então gasta o o cubo ali da roda de plástico já não é muito boa coisa né é uma qualidade não muito boa então ela acaba ficando muito gasto ali o centro da roda e então vou fazer o seguinte vamos tirar essa roda aqui quando a betoneira estiver estacionada né geralmente coloca no lugar e deixa até o final da obra tem que fazer uma base de concreto ali um piso bem forte resistente deixar a betoneira ali e fazer a obra toda né dependendo do caso tá bom então vamos tirar essa roda aqui vamos colocar um suporte tá aqui é o descanso que é o descanso da betoneira né olha aí ó coloca-se a arruela novamente e coloca-se o grampo aqui de travamento e depois eu coloco direitinho só pra vocês verem aí faz a substituição da roda pela por esse descanso aqui ó dá para colocar uma tábua é nessa e naquela lá tá ó as duas partes vão estar descansada nesse suporte aí coloca-se uma tábua aqui embaixo percorrendo daqui até a outra parte lá e esse apoio fica em cima da tábua aqui ó fica muito resistente a betoneira fica mais fixa e se alguém tentar levá-la sem roda vai dar um trabalho maior porque aí vai ter que arrastar a betoneira vai ter tem que ter mais um parceiro aí para levantar a betoneira que não é não é leve né é bem pesada para levar até a rua ou até a em cima da carroça do caminhão seja lá o que for que vai usar para roubar vamos dar um pouquinho mais trabalho para esse vagabundo né e também vendo o lado da estrutura da betoneira desse esquema que com a tábua embaixo a abertura fica bem mais é resistência ela não sacode tanto o que o que estraga a betoneira é aquele movimento que ela tem aquela tripidação dela né acaba entortando o peão ali o peão não é o pinhão pinhão na betoneira aqui ó né que percorre a cremaleira aqui acaba empenando estragando dessa forma senha a roda para fazer esse movimento aqui ó aquela ginga toda a dança toda né é ela se torna mais mais rígida essa parte de baixo aqui ó fica bem fixa mesmo e quando for levar a betoneira para passear ou quando for tirar a betoneira do lugar passar para outro lugar é só tirar esse suporte colocar a roda novamente colocar a ruela ali e o pino de travamento e aí deu olha aí ó vai embora com a betoneira chegou no lugar novamente tira a roela tira a roda e coloca o suporte coloca a ruela coloca o pino novamente seguinte e preferência coloca tábua embaixo de lado a lado e deixa ela descansando ali bom olha aí ó e vamos ver né eu já eu já fiz esse esse teste ali na rua coloquei a tábua nela liguei ela ficou bem resistente mesmo é isso aí valeu